Um idoso foi preso em flagrante na Grande São Paulo, acusado de abusar de uma menina de 11 anos. O pai da criança também é investigado por suspeita de aliciar a menor. A casa amanheceu pichada. A dona mora no Ceará. A irmã dela, responsável pelo imóvel, diz que nunca desconfiou do inquilino. Um senhor de idade já, né? E ele era uma boa pessoa. A gente nunca esperou isso dele. Antônio Marinho Nunes, de 74 anos, foi preso em flagrante e acusado de estupro. O imóvel foi arrombado. Veja por essas imagens que um dos vizinhos estoura o portão, enquanto o outro corre para pegar um facão e invadir a casa. A menor, de 11 anos, estava completamente transtornada. O inquilino só não acabou linchado porque a polícia militar evitou. O acusado deixou tudo para trás, inclusive a carteira de identidade. Ele morava nesta casa que tem três cômodos. O quarto, o banheiro e aqui a cozinha. A casa está completamente revirada. Os vizinhos, que tentaram linchá-lo, também quebraram a televisão da casa e o automóvel do acusado. Estas outras imagens da rua mostram que a menina era levada pelo pai até a casa do idoso. Horas depois, o pai voltava para buscá-la. De acordo com este comerciante, a prática era recorrente. Todo dia, às seis horas da tarde, o pai trazia ela de bicicleta aí e buscava uma hora ou duas horas depois. O pai também foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Contra ele, não há nenhuma acusação. O conselho tutelar foi acionado e decidiu que a menina, temporariamente, vai permanecer com uma tia.